Voltamos com o gerente técnico da Clínica do Leite, Laet Cassole, com quem estamos conversando sobre o mapa da qualidade do leite produzido no sudeste do Brasil, que foi lançado essa semana. A primeira publicação, justamente o foco foi a contagem de células somáticas. O que são essas células? Bom, Marcelo, as células somáticas estão relacionadas com a presença de mastite nos rebanhos, que é a infecção na glândula mamária. As células somáticas são glóbulos brancos, células brancas de defesa do animal que ficam circulando na corrente sanguínea e sempre que, por exemplo, uma bactéria invade a glândula mamária do animal, o animal entende que ele está em risco, então mobiliza essas células somáticas do sangue para o interior da glândula mamária para tentar combater essa infecção, que é o que a gente chama de mastite. A mastite a gente tem aí dois cenários. O primeiro cenário que a gente chama é a mastite clínica, em que o produtor consegue visualmente identificar que o animal está com problema, ou então a mastite subclínica, ou seja, a vaca está com uma infecção, mas o produtor não consegue enxergar isso daí. Nem fazendo o teste ali na hora da... Não consegue através lá do teste de caneca. É aí que entra as células somáticas. A partir do momento que você faz a análise no leite para ver quantas células estão presentes naquele leite, a gente tem a ideia que o animal está infectado ou não. Então, por exemplo, quando a gente analisa o leite de uma única vaca, se a célula somática está acima de 200 mil células por ml de leite, nós dizemos que o animal está infectado. Então as células somáticas é um excelente indicador da presença de mastite. Quando a gente faz essa análise no tanque, no leite total do rebanho, nós também temos uma boa ideia do que está acontecendo no rebanho do produtor. Então eu vou te dar um exemplo. Se nós tivermos aí uma fazenda com média de 500 mil células somáticas, isso é indicativo que mais ou menos metade das vacas estão com mastite subclínica, ou seja, cada duas vacas, uma está doente e às vezes o produtor não está enxergando isso. Lembrando, qual que é a importância disso para o produtor? Sempre que essas células somáticas saem do sangue e vão e vai para dentro do interior da glândula mamária, ocorre uma destruição do tecido secretor de leite. Então naturalmente a vaca reduz a produção de leite. Então um rebanho como esse de 500 mil células somáticas, que tem metade das vacas doentes, está perdendo aí cerca de 6 a 7% da produção. A gente pode pensar que é um número pequeno, mas isso pode ser a diferença entre o lucro ou o prejuízo do produtor. A gente sabe que as margens são extremamente estreitas. Então a mastite tem um impacto muito grande para o produtor em termos de redução de produção. Agora, o que foi identificado nessa primeira edição? Existe muito problema com mastite? Bom, nessa primeira edição nós apresentamos então o dado de 2015, mostrando que na média as fazendas têm quase 600 mil células somáticas, então cai nessa situação que a gente acabou de mencionar agora, metade das vacas estão doentes. Isso mostra que a gente tem uma área de oportunidade muito grande. Se nós olharmos o que aconteceu nos últimos 10 anos, essa situação não vem se alterando, as células somáticas vêm permanecendo estáveis nos últimos anos, mostrando que a gente não tem avançado na questão do controle da mastite. Realmente a mastite é uma doença extremamente complexa, multifatorial e realmente demanda um esforço muito grande do produtor, do técnico, da indústria, para que realmente a gente consiga resolver esse problema. Isso é manejo, é higiene, quais os fatores principais? São vários fatores, desde as questões técnicas aí, o manejo de ordem, o conforto do animal, a nutrição do animal. Como eu comentei, é multifatorial. São vários fatores que afetam, que vão definir a presença ou não da mastite. E o próprio homem, o homem, tanto o produtor como o seu ordenador, tem um papel fundamental. Nós temos feito vários trabalhos tentando estudar qual que é a diferença entre uma fazenda com baixas células somáticas e uma fazenda com altas células somáticas. e, em resumo, a metade dessa diferença é explicada por essas questões técnicas que a gente mencionou e a outra metade depende muito do produtor, da cabeça dele, como que ele encara o problema de mastite, dele e do ordenador. Então, o componente humano é extremamente importante. O produtor precisa mudar o comportamento, mudar as suas ações no dia a dia para que ele realmente tenha sucesso. E eu diria que é no médio e longo prazo. A mastite a gente não consegue resolver de uma forma definitiva no curto prazo. Agora, a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, o MAPA, define alguns critérios de qualidade. Quais são esses critérios? E, a partir desse levantamento, quantos produtores atendem aos requisitos? Lembrando, a Instrução Normativa 62, ela coloca requisitos mínimos para o teor de gordura, de 3%, para a proteína de 2,9%. Para as células somáticas, hoje, na região sudeste, centro-oeste e sul, no máximo, 500 mil de células somáticas. E, para a contagem bacteriana, o limite atual é de 300 mil células. Isso é uma média geométrica dos últimos três meses. Nesse primeiro levantamento, nós estamos falando das células somáticas e, hoje, cerca de 60% dos produtores estão produzindo um leite abaixo de 500 mil células, que é o limite atual. Tem outros 40% que realmente precisam trabalhar para produzir um leite dentro da normativa do que preconiza o Ministério da Agricultura. Agora, dentro dessa exigência de qualidade, dessa pressão cada vez maior por qualidade, existe um comparativo com os Estados Unidos, porque a nossa estrutura é muito diferente. Sim, no próprio mapa, nós apresentamos alguns números de outros países e o objetivo é apresentar que é possível ter um leite de alta qualidade. Então, se você pega outros países, eles trabalham com média país abaixo de 200 mil. Aí você me pergunta, poxa, mas é possível um produtor aqui no Brasil ter? Sim, nesse mapa também. Dentro da realidade. Dentro da realidade. Nesse mapa da qualidade do leite, nós observamos lá que 15% das fazendas produzem um leite abaixo de 200 mil. Mostrando que é possível. Ah, mas é só 15%. Não, mas é possível realmente produzir um leite, controlar a mastite, ter sucesso e produzir um leite de alta qualidade. A questão é que tem que fazer uma questão de mudança, até mesmo de estrutura. Aí entram algumas políticas do próprio governo? Exatamente. Você tem que ter, de novo, a questão de treinamento, informação, para que realmente a gente consiga mudar. Agora, e onde os produtores poderão ter acesso, então, ao mapa da qualidade? Bom, o mapa da qualidade vai ser distribuído no formato eletrônico e vai estar disponível a partir de segunda-feira, dia 5 de setembro. Basta acessar o site da Clínica do Leite, que é www.clinicadoleite.com.br. O produtor vai ter acesso a esse mapa. Toda cadeia produtiva vai ter acesso a essa informação a partir de segunda-feira, agora, dia 5. Qual a sua recomendação, justamente, na hora que o produtor acessar esses dados? Que ele olhe essa informação com carinho, com espírito crítico, para que ele possa se posicionar, se comparar em relação aos demais produtores dessas regiões que nós estamos apresentando as informações. Ok, eu agradeço a presença do gerente técnico da Clínica do Leite, Laete Cassoli. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo, o convite. Um abraço.